Antes de tudo, eu queria muito pedir pra vocês que me seguissem no Instagram. O meu nome lá é arroba teusneves, com dois S no Neves. Aproveitem pra conversar comigo por lá, eu sou um amorzinho, eu juro. E eu também quero mandar um beijo pra só mais uma ARMY, um beijo pra Mari, pra Suzane Silva, Parque Juliane, pra Kauane I Got Seven e ARMY, Bibi Hossuki, Maria Eduarda, ARMY BR World, Lindo Oliveira, e pro canal de uma K-pop. Ela tá pedindo pra eu divulgar o canal dela, então por favor, dê uma passadinha lá no canal dela, ela também faz vídeo sobre K-pop. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Ah, e um beijo pra Marcele Souza também. Eu sei que não dá pra responder a todo mundo, mas eu amo vocês. E aí, você sabe qual é o tipo ideal do Jackson? Será que você é o tipo ideal dele? Bora comigo descobrir. Jackson é pra mim um dos poucos coreanos que daria super certo com o ocidental. Ele mesmo já deixou bem claro que as morenas de coxas grandes é outro nível. E esse tipo de garota ele não acha na Coreia. Pra você ter noção do que eu tô dizendo, uma vez ele listou a própria Beyoncé como seu tipo ideal. Aquele mulherão da porra, né não? Jack tem em torno de 1,74 de altura. Ele com certeza não vai se importar com a sua estatura, a menos que você tenha mais que o tamanho dele. E aí não dá, né? Além disso, ele é um exemplo nato de que as aparências podem enganar. Porque no momento que você olha pro Jackson, você chega a pensar que ele é bem machão, né? E ele é machão, principalmente quando tem aquela crise e quer de qualquer jeito mostrar o abdômen ou músculos. Mas Jack também é muito extrovertido. E às vezes até muito escandaloso pra algumas situações. Repararam que ele consegue mudar sua personalidade drasticamente? De machão pra escandaloso? Isso às vezes pode ser um problema. Porque do mesmo jeito que ele é machão, ele também é muito ciumento. E quando eu falo muito, eu realmente quero dizer muito ciumento. Então vem cá. Imagine que vocês estejam namorando há alguns meses. E Jack se mostra uma pessoa completamente confiante. Com isso, é normal que você vai ficar mais próximo dos amigos dele. Já que ele demonstrou ser um cara que confia no próprio taco, né não? Só que, num certo dia, Jackson começa a agir diferente por estar cheio de ciúmes e o namoro acaba esfriando. E isso vai acontecendo mais vezes e mais vezes. Até que... Papu. Então resumindo. As garotas que gostem de um cara confiante. Mas que também saibam lidar com essas crises de ciúmes. Tem grandes chances com o Jackson. Especialmente se ela for moreninha, né? Se esse vídeo tiver um feedback bacana, assim como o BTS. Se tiver bastante likes e comentário de vocês. Eu vou trazer o próximo tipo ideal de mais um integrante do GOT7. E vocês colocam isso se querem que seja o JB, Mark, Jiyeon, Youngjae, Benben ou Yougyeon. Lembrando que tem vídeo novo todas as terças, 1h30 da tarde. Então é isso. E valeu. 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 E valeu.